Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os nossos lançamentos. A Nimble Giant Entertainment está com vaga de Senior Engineer para atuar de maneira remota, onde vai desenvolver sistemas centrais e recursos complexos de qualquer projeto. A Akiris está com vaga de Senior Game Designer para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para trabalhar com o jogo Wonderbox The Adventure Maker. A Easy Play está com vaga de Lead Programmer para atuar de maneira remota. Buscam uma pessoa para gerenciar o time de programadores, controlar tarefas, bem como revisar e definir a arquitetura de software. A Pixel Dust Games está com vaga de Game Programmer para atuar em São Paulo ou de maneira remota. Procuram um profissional com mais de 3 anos de experiência em Unity e C Sharp. A Árvore está com vaga de Game Designer para atuar em São Paulo, capital. O profissional será responsável por conceituar e iterar as mecânicas e os sistemas do jogo. A Druid Creative Gaming está com vaga de Coordenador de Mídia para atuar em São Paulo, no modelo híbrido. Buscam uma pessoa para atuar com campanhas on-off, que vai ajudar no planejamento estratégico e tático de mídia. A Kodish está com vaga de Unreal Engine Game Programmer para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Procuram uma pessoa com experiência em Unreal Engine 4 e conhecimento em C++. A Gamesmithing está com vaga de Unity Developer para atuar de maneira remota, para escrever código altamente eficiente, com performance e estabilidade. A Nuvem está com vaga de Coordenador de RH Generalista para atuar de maneira remota. Buscam uma pessoa para conduzir e supervisionar o processo seletivo da empresa de maneira completa. A Nimble Giant Entertainment está com vaga de Tech Lead para atuar de maneira remota. Nesse cargo, você será responsável por garantir que os processos de desenvolvimento estejam de acordo com os níveis de qualidade exigidos pelo projeto e seus stakeholders ou clientes. A Druid Creative Gaming está com vaga de Supervisor de Planejamento para atuar de maneira remota. Buscam uma pessoa com experiência com planejamento em agência de publicidade e afinidade com o mercado de game e esports. A Nuvem está com vaga de Assistente de Suporte, Healer, para atuar de maneira remota, para identificar os problemas dos usuários que contatam o suporte por diferentes canais e buscar a melhor solução possível para cada um. E então, o que acharam das vagas? Caso tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição. Esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo!